O que me quer, o meu velho amigo? Relembrar as grandes derrotas, de que o velho do Rostelo evoca os melhores exemplos, e que, nessa ironia jamais ultrapassada, o vosso livro Dom Quixote de la Mancha representa, como se o tivesse vivido. O mar pariu os Lusíadas e a alma humana o Dom Quixote. Camões teve a fortuna de ter escrito os Lusíadas e de os ter lido ao rei Dom Sebastião antes deste partir para a fatídica jornada de Alcácer-Quibir contra os Mouros. Oh glória de mandar ao vanco Iça, desta vaidade a quem chamamos fama. Oh fraudulento gosto, que se atiça com a aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades nele experimentas. O velho do Rostelo, que figura no meu livro Os Lusíadas, é alguém já muito experiente, que teme tudo o que se opõe à glória e aos feitos gloriosos como uma sina do destino. Camilo, caminhante, magro, amarelo, inflamável, ávido de herder ou de viver. Tudo lhes cita a imaginação, a que ele chama memória, tão poderosa que irá criar no campo sentimental a obra mais rica da nossa literatura, que será esta. Uma fonte com duas caras de pedra transmontânea. Que vitórias! Coca-Cola, comparação e extenção. Ganze justificando,